Está preso o homem de 33 anos que confessou ter matado o motorista de aplicativo de Arasatuba que estava desaparecido desde o dia 1º de março. Segundo a defesa do suspeito, ele sofreu um surto psicótico. Já a polícia ficou surpresa com a crueldade do crime. A angústia da família terminou. Mas, infelizmente, a esperança de encontrar Glauber Humberto Florentino, de 35 anos, com vida, não aconteceu. O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição neste canavial em Bento de Abreu, cidade a 40 quilômetros de Arasatuba. A identificação do corpo só foi possível porque familiares reconheceram a tatuagem de um cachorrinho em um dos braços. O motorista de aplicativo estava desaparecido desde o dia 1º de março. A equipe de policiais da Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais prendeu um homem de 33 anos que confessou o crime e levou os policiais até onde estava o corpo. Acabou confessando que ele tinha ido realmente para bem de abril para fazer um programa sexual com Glauber. E ali acabasse ele entendendo. Ele acabou matando o Glauber e enterrando o corpo do Glauber no canavial. Segundo a polícia, a família do motorista conseguiu recuperar as últimas conversas pelo celular dele e chegou a contactar o suspeito que, em um primeiro depoimento à polícia, contou uma versão diferente. Ele confirmou que havia pego o Glauber, o serviço de aplicativo Uber com o Glauber, que o Glauber havia deixado ele aqui na rodoviária de Arasatuba e que dali ele teria ido para Pecatu com a empresa Goleiro 600. A gente conseguiu informações que esse horário era incompatível, não existia ônibus no Pecatu, então aumentou ainda mais as suspeitas em relação a esse preço. Mas a tentativa de despistar a polícia não funcionou por muito tempo. Ao dizer que havia feito uma corrida com Glauber, o homem se colocou no centro das investigações e a primeira prova surgiu daqui, do condomínio onde o suspeito morava. Estas imagens são do dia do sumiço do motorista. O homem que aparece encostado na placa é o suspeito de ter assassinado Glauber. Ele está levando uma mala. Ele espera e pouco tempo depois Glauber chega de carro. Ele entra e os dois seguem viagem. A polícia já sabe que os dois estavam se relacionando há cerca de quatro meses. Eles foram para um canavial em Bento de Abreu e lá iniciou-se uma discussão motivada pela venda do carro. O primeiro momento foi um soco na têmpora, porque ele fala que ele luta, ele fez judô. Passou a conduzir o veículo e levou para esse canavial que ficou a uns três quilômetros, mais ou menos, do local da primeira versão. Ali o Glauber teria voltado à consciência, eles teriam voltado a brigar. E ali, então, ele pegou um taco de beisebol que está no carro do Glauber, que seria do próprio Glauber. Deu cinco ou seis golpes, ele não soube precisar o certo. Com o Glauber já inconsciente, segundo a versão dele, ele, então, ele pegou um frasco que ele tinha de pirona e injetou, ministrou inteiramente esse frasco na boca do Glauber. Agora, a polícia queria constatar se realmente o Glauber já estava em óbito ou não, para saber se ele foi enterrado vivo ou não. O homem que já tinha a prisão decretada foi preso em casa após chegar da Bahia, para onde teria fugido algum tempo após o crime. O carro da vítima, ele vendeu por nove mil reais praticamente no dia seguinte ao homicídio. A advogada de defesa diz que o cliente sofre de surto psicótico e que estava sem os remédios quando executou o crime. É um doente mental, inclusive, num certo momento ali que ele estava sendo interrogado, tivemos que parar para ele tomar o medicamento dele, ele estava muito mal. Eu tenho laudos, eu tenho documentos que comprovam isso. A polícia agora quer realmente apurar se houve um latrocínio, se ele foi lá nesse local, que é já premeditado, para subtrair o veículo e matar a vítima, ou se realmente houve o que ele falou, que houve uma discussão, ele matou a vítima, depois que ele matou a vítima, aí surgiu a ideia de subtrair o veículo, que seria então homicídio, seguido de furto e ocultação de cadáver, ou o latrocínio, que ele já foi com essa intenção de matar a vítima e subtrair o carro e a ocultação de cadáver, porque ele ocultou esse cadáver no canavial.